Revolução Industrial, Malandro! Aqui com a galera tá 800 de 2018! Igual aqui, ó! Quem sabe ver assim, ó! Foi avanço, foi! Foi progresso, foi! Na Inglaterra, porque minha paz investi demais Como sempre fiz ao couro Trabalhei, desforcei, a indústria virou meu mundo Te entreguei, te explorei, muito era Lucrei, lucrei, eu ao acordei já tenho algo pra fazer Saudade de viver, saudade de viver Lembrei que na indústria todo mundo vai sofrer Trabalha até ver, trabalha até morrer Eu ao acordei já tenho algo pra fazer Saudade de viver, saudade de viver Lembrei que na indústria todo mundo vai sofrer Trabalha até ver, trabalha até morrer Ai! Que sofrer essa! Tá chorando aí, pode pegar o leão, sei! Ô Luísa foi, uma velada foi A Inglaterra tá mudando Casas sociais mudando demais Então, vai! Hoje eu sei, estudei, a indústria ganhou o mundo E vocês conquistaram o céu Lucrei, lucrei, eu ao acordei já tenho algo pra fazer Saudade de viver, saudade de viver Lembrei que na indústria todo mundo vai sofrer Trabalha até ver, trabalha até morrer Eu ao acordei já tenho algo pra fazer Saudade de viver, saudade de viver Lembrei que na indústria todo mundo vai sofrer Trabalha até ver, trabalha até morrer Aê!